O PSB orienta não. Senhor presidente, pelo Democratas. Senhor presidente, aqueles que se posicionam aqui no plenário, contrário a esse projeto, nada mais querem do que colocar uma tampa em cima do rombo da Petrobras. O governo que é estético quebrou a empresa, era um orgulho nacional, hoje é uma vergonha nacional. Fechou as suas contas com 400 bilhões de reais. Todos nós queremos os dividendos do pré-sal, mas infelizmente a Petrobras não tem mais condições de investir. Então, o Brasil vai ser obrigado a flexibilizar para outras empresas a exploração do pré-sal. Uma descoberta do governo passado, mas que infelizmente eles jogaram de água abaixo. Então, aqueles que querem adiar, são aqueles que querem esconder o estrago que foi feito na Petrobras. Portanto, o Democratas, com muita responsabilidade, nas contas públicas do Brasil, orienta não ao adiamento de votação.